Essa é a hora certa para você realizar o seu sonho, certo? Um grande sonho. Estou falando de Ninho Verde 2, sucesso absoluto, as margens da rodovia Castelo Branco. Castelo Branco, lugar ideal para você ter o seu terreno, passar finais de semana, férias, feriados, com toda a família e até, quem sabe, ter a sua bela casa de campo. É verdade, inclusive com um projeto personalizado que eles podem oferecer para vocês, certo? Interamente grátis, uma grande economia. Um detalhe importante é o seguinte, toda a infraestrutura de lazer. Já está pronta, com quatro clubes internas funcionando, piscinas adulto infantil, salão de jogos, quadras de tênis, futebol, vôlei. Também tem restaurante, só você conhecendo para comprovar tudo isso. Mas tem mais serviços, né? Tem muito mais. Também tem uma suja para pesca, pesca muito paga. Eu peço que não paga, você vai pescar e não vai pagar nada, isso é muito legal. Tem muito mais, vigilância 24 horas no local, uma equipe de limpeza e conservação trabalhando a todo momento, tudo isso para o seu conforto. Agora você pensa que vai pagar quanto? Não, é menos, você está imaginando, muito menos. Uma entrada, são terrenos a partir de 400 metros quadrados. 420 metros quadrados. 420 metros quadrados. Entrada a partir de 170 reais facilitados ainda e mensais, gente, a partir de 60 reais. Isso mesmo, 60 reais por mês para que você tenha o seu terreno realizado este grande investimento. 255? 5010. Você ligando agora vai receber essa fita com mais imagens para você conhecer um pouco mais do Ninho V. Então é a hora certa de você ligar de segunda a sexta. Das 8h às 21h. Sábado e domingo. Das 8h às 14h. Escritório de vendas. Escritório de vendas. Rua Braulio Gomes, 36, décimo sexto andar. 255? 5010. 255? 5010. 255? 5010. Mil vezes de 2.